E aí Ué, ué, chega dando o taser assim, é? Chega dando o taser assim, é? O taser atravessa vidro agora, é? Cadê sua, cadê sua morte? Cadê sua fuga? Que fuga, cara? Não, é, volta aqui pra conversar, você fez o taser e ia atravessar o vidro. O crime compensa até no GTA Roller Play, ó lá, ó, ó, ó. Ai, ai, por isso que eu gosto desse jogo, cara, eu gosto desse jogo pra caramba. Meu Deus. Galera, e lembrando, tá aqui live aí praticamente todos os dias, né? Quando eu tô cansado aí não, né? Aí tem que descansar, né? Que o cara não é de ferro. Live todos os dias lá no site roxo. Ou seja, você, se você ainda não me segue lá, você tá perdendo, né? Olha aqui, olha a merda aqui, olha a merda aqui, ó. Meu Deus. Ô médico, seu filho é de uma puta. Vou dar uma burduada no médico. Você não tá vendo o cara aqui não, ou sua praga? Eu tava embaixo ainda do carro, mano. Vai me matar, é? Você não tá vendo o cara aí não, ou sua praga? Sua praga. Eu bati em ti ou foi no cara? Eu tô defendendo o cara, e aí? Qual que é? Eu vou trocar ideia com ele, não se mete não. Não se mete o quê, meu irmão? Você tá me atropelando aí, truta. Ô projeto de Paulo Plínio. E agora? É quase isso, cara, quase isso. Vou chamar aqui um mecânico pra ti, cara. Chama aí o mecânico aí pro parceiro aí. Chama um médico pro seu também, porque aí não deu, né? Valeu, obrigado. Ai, ai. Ai, 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 ui, ui. Que delícia que foi isso, hein? Ó, tão atirando em mim, rapaz, ó. Vai, bonitão. Agora você se fodeu, viu? Tá correndo agora, bandidão. Tá correndo agora, bandidão. O que que deu? O que aconteceu, bandidão? Hã? O que que aconteceu, bandidão? O que que aconteceu? Não, 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 não. Não vai pegar o cara, não. Vai pegar o cara, não. Some daqui. Some daqui dessa porra. Vai. Some daqui. Vou sumir, vou sumir. E aí, bandidão. O que aconteceu? Vou ficar pra você, vou ficar pra você. Vai, vai, vai. Otário. É assim que funciona, truta. É assim que funciona, truta. Ó. 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 Ah, bandidão. É uma rapariga. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Tome. Tome. Ah! Doeu. Só pra ficar esperto, truta. Só pra ficar esperto, truta. Só pra ficar esperto. Esses idiotas aí. Isso aí, pra mim, é tudo uns imbecilhos. E aí, beterrabo. E aí, beterrabo. A caroninha aí, beterrabo. Caroninha aí, beterrabo. Ô, cinderelo. Ô, cinderelo. Cinderelo. Cinderelo, eu... Não finge que você não tá ouvindo eu, cara. Que eu tô ouvindo tua casa inteira aí, ó. Seu idiota. Filha do mapa. Você vê, galera. Você vê, galera. O cara com modo livre. Dando pra ouvir a família dele inteira lá. E ele ignorando. Ah, vai. Vai ficar... Bletch. No pique da mola. Ouvindo... Olha lá, ó. Ó. Pagando o arrego pra polícia, ó. Olha que safado. Safadinho. Será que eu vou lá e tento matar alguém? Eu vou morrer, só que vai ser um negócio bonito de se ver, né? Ou não? Ó. Tá vindo aqui, ó. Corre. 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 Tá vindo aqui, corre. Bande de palhaço, rapaz. Só sobrou um aqui? Não. Tá os dois. Corre. Corre, filho de uma égua. Motinha, motinha. Ih, agora não pega nunca mais. Ó, ó. Olé. Mais uma vez eu vou... Ó, mano. Fala aí. Não viu um cara com essa tua... Tipo, com a TJ6 aí. Um cabelo pequenininho assim na frente. O resto todo cortado, não? Não vi não. Por que que aconteceu, pai? É caro nem aí pra mim aí. Ele roubou minha moto, pai. Vamos atrás dele, cara. Eu te ajudo. Bora, bora. Tá. Tá. Obrigado, obrigado. Nunca confie em um estranho. E aí, mano? Quer fazer um T-R-P comigo? Como é que é? Quer fazer um T-R-P comigo? Não gosto disso não, pai. Não gosto disso não, seu negócio. Deixa eu entrar aí. Não gosto disso não, pai. Isso tá louco, pai. Ó a polícia, ó a polícia. Vamos me irritar a polícia? Vamos me irritar a polícia? Vamos, vamos, vamos. Vamos me irritar a polícia, então. Atropelei o policial sem querer. Seu Jair da Calabresa, motorista, né? Motorista no GTA. Mais um dia de trabalho, né? E só vamos aí, né? Só vamos aí, é. Sai da rua, miserável. Sai da rua. Porque aqui o trabalho é sério. O trabalho é sério, tem que sair da rua, senão não é passo por cima, entendeu? Aqui o negócio é assim. Jairzão do motora. Jairzão da Calabresa motorista aqui, viu? Ué, tá, tá, tá. Ai, desculpa. Aqui foi sem querer mesmo, hein? Pode falar, seu polícia. Pode falar que eu sou cidadão de bem. Não devo nada, não. Não devo nada pra ninguém, não. Não devo nada. Relaxa, então. Cala a boca, ó. Cala a boca, ó. Cala a porra da boca aí, ó. Filho de uma égua. Seu Jairzão da Calabresa motorista. Aí eu tenho que ficar um tempinho agora, né? Pelo esses filhos de uma égua. Eu não vim encher meu saco. Tá achando que aqui não tem torque? Tá achando que aqui não tem torque? Cala a boca aí, ô criança. Você é do bombeiro mirim? Ai, você foi que eu roubei o carro, rapaziada. Agora que eu lembrei. Seu Jairzão da Calabresa. Vai daqui sua praga. Vai daqui sua praga. Uuuuuh! Delícia! Peguei! Já vai ficar sem moto. Vai ficar sem moto agora. Acabou, viu? Quebrei a moto. Acabou. Essa porra dessa ambulância aqui, atrapalhando aqui a vaga de estacionamento. E aí? Não vai estacionar aqui. Não vai sair, não. O ônibus. Só estacionar aqui. Deu que euとうai. Estacionar aqui porque né, tá difícil achar vaga hoje em dia, monta aí. Pira a moto do Mepo! Tem uma expulsãozinho? Cala a boca! Entra logo sua praga! Entra logo! Mas essa porra aí do cabelo... Entra, 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 entra... Bando de otário, bando de otário. Seu Jair da Canabresa, 26 anos de motorista. Tá vindo atrás aí, tá vindo atrás aí, ó. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Vai, bonito, seus idiota! Ela quer morrer de novo, quer morrer de novo! Quer morrer de novo essa porra! Vem aqui sua praga! Vem aqui sua praga ruim! Vem aqui sua peste! Vem aqui sua peste bubônica! Parde dessa merda aí, desliga essa bosta aí, ó. Uma bosta inligada! Desliga isso aí, ó! Só encheu o saco, mano. Sou idiota! Ó, ó! Ó, ai, ai! Ah, pra lá! Ah, pra lá! Ficou indo! O cara ficou paradinho lá na praça! Ficou indo! Vai pra cima, ambulância! Oxi! Ai, ai, ai! Tá igual aquele filme lá, com o cara que se sair do ônibus morre. Olha, atropelei o cara sem querer. Cala a boca você também, ô peludo, cheio de pelo aí, querendo dar ordem. Eu tô sendo feliz, a minha vida já é perfeita, eu não preciso criar outro aqui dentro não. Tá igual a reguizinha pra não ficar muito louco, aí ó. Uhuuu! Olha quem não quer direto atural não, tá ligado? Tum, 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 tum. Uhuuu! 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 O meu problema só resolve se eu queimar o pau do mato Eu te pergunto aí parceiro, você me diz se eu tô errado Mato a gente, porque a polícia é a rolar Jão, jão, dirim, jão Olha a polícia Que coisa é essa? Tô fazendo nada Nem precisa fazer nada que os caras se coisam Oi, 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 oi Ele mesmo faz a bagaceira Aqui é blindado, aqui é blindado Sinta sintonia, meu irmão Vai, fica parado aí na frente aí, vai Fica parado aí, você vai junto Fica parado na frente aí, que eu tenho pena do carro Uhul Uhul Olha a cidade inteira tá aqui pra vir atrás de mim Meu Deus Eu peixei de carrinho de batizado Uhul E aí, tão gostando do espetáculo? É bom tá gostando, hein Isso aqui dá trabalho pra fazer Isso aqui dá trabalho pra fazer Isso aqui não é fácil não Olha, olha, olha Tem um funk aí, não é um funk aí Antigo Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Estão gostando do espetáculo, pessoal. Eu espero que estejam gostando. Opa, 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 hein? Aí não pode, hein? Aí não pode, hein? Cara, você está arrumando problema com quem você não consegue segurar uma bronca. Vamos lixar, vamos lixar ele. Vamos lixar ele. Vai, vamos ver, hein? Desafio, desafio. Verdade ou desafio aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Desafio hardcore. Meu Deus! É muita burrice, meu patrão. É demais. É burrice demais. Empresta esse amor em mim. O que é isso, vai escarear? Se eu for deixar alguém... Antes de amar, meu bem... Vem aqui, vem aqui, bonitão. Vem aqui, bonitinho chifrudo. Olha, os caras são muito burros. Bora, 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 bora. Vem aqui para cima. Corre. Corre, meu patrão. Corre, meu patrão. Corre, meu patrão. Corre. Mano, o Dala morreu. Mano, o Dala foi para Deus. Aqui é só eu e Deus agora, viu? Vamos ver se ele é bom na fuga, então. Vamos ver. Vamos ver se ele é bom na fuga, então. Vai fora, vai fora. Não fiz nada para você estar atirando. Ele não pode segurar no H. Não pode fazer isso, seu filho é de uma puta. Tá fudido. Só falo isso. Tá fudido. Tá fudido. Tutorial de como conseguir o pior pesadelo da humanidade. O mais procurado da cidade, ó. Cheio de bala. Vou deixar esse cara a pé, pessoal. Uma viatura para levar ele até a DV. Estou com sede de polícia aqui, ó. Vou dar DV em tudo. Ó, fica olhando, fica olhando, fica olhando. Fica olhando, fica olhando. Tá comendo, bonitinho? Tá comendo? Hum, tá comendo e fazendo merda. Ô, polícia, tira a moto tudo no meio da rua aí, porra. Ô, cara, mata esse filho de uma Ego aqui, ó. Você é bem loucão mesmo, hein? Você atirou em mim por qual motivo? Porque você estava na carreira de disparo. Por isso que você estava armado. Ah, entendi. Você pensou que eu estava armado. Entendi. Que eu estava na carreira de disparo, Chico. Não, entendi. Você estava do lado do corpo morto, entendeu? Seu polícia, o cara tirou em mim ali sem eu estar armado, tá? Eu só estava em cima da moto. Otário. Meu Deus do céu, gente. 2022, gente. Ano de Copa do Mundo, gente. Como que faz isso, gente? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Ave Maria. Olha o cara ali, o cara ali, ó. Ó. E aí, bonito. Voltei, hein? Nova locomoção. Come. Ih, atropelei o médico junto. É, e as coisas não andam fácil no futebol, hein? Eu estou aqui para falar da 1xbet. Cara, 1xbet aí é uma empresa gigante que tem parceria aí com o Barcelona e com a MIBR. E lógico, tá? Que não é a casa do tigrinho, do rato, do não sei o quê, tá? Estou falando aqui é de futebol. E se você aí é como eu gosto aí de assistir um futebol, tá? E quer fazer a sua fézinha, cara, 1xbet é o lugar certo. E na 1xbet você consegue resgatar o seu dinheiro via Pix. Cara, é muito fácil e não tem complicação. E lá você consegue apostar na Champions League, Campeonato Brasileiro. Além do futebol, tem como você apostar em campeonatos de jogos, como CSGO, Dota 2 e vários outros jogos, tá? E para se cadastrar, entra aí no link que vai estar no comentário fixado, tá? Aí, parceiro. Vai ter Corinthians versus Guarani, tá ligado? Tá ligado, boy? E é isso. Aposta no Corinthians que você já sabe que o Guarani não é time nenhum, tá certo? Aposta lá que o dinheiro é garantido. Os policiais mortos aqui. Meu Deus do céu. Os policiais só estão perdendo? Dá pra perceber o que vocês estão perdendo demais, hein? Já acabou, né? Já matou todo mundo. Ah, eu tô vendo que vocês mataram todo mundo, até os policiais juntos. Caramba, olha. Olha, olha o tanto. Olha o tanto. Meu Deus. Ô, como é que faz pra participar aí? Como é que faz pra participar desse torneio aí? Eu quero participar. Só entrar lá? Mas eu sozinho, cara. Vamos junto aí, ô do iPhone. Vamos junto aí, ô do iPhone. Ô da Turquia. Vamos junto lá. Vamos junto lá. Vamos junto lá. Roubar lá pros policiais. Entrar lá no epicabala neles. Pô, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos 3x3 aí. 3x3 aí. Vamos embora. É, porra. É, porra. Atirador franco, tá ligado? Atirador franco, tá ligado? Bora, eu quero ir junto aí, porra. Eu tô no meio aí. Eu tô no meio. Eu vou participar aí, hein? Vou participar aí, hein? Esse idiota, esse careca aí me atirou aí, ó. Sem motivo. Esse trouxa aqui de cabelo amarelo aqui, ó. Eu sou trouxa igual a tua família. Tá vendo aí, cara? Tá vendo aí a educação? Só porque é careca, acho que é melhor que alguém. Do cabelo amarelo, você tem arma aí? Tem. Bora, mas aí eu vou sozinho, passa. Tem que chamar mais gente aí, passa. Eu vou matar você, rapaz. Tem que chamar mais gente aí, passa. Chama mais gente aí, tá ligado? Vamos embora, então. E aí, parceiro? Bora ou não? Bora ou não? Picar bala nesses idiotas. Então, pronto. Então, pronto. Eu vou ficar aqui. Bora, parceiro. Mas eu vou morrer muito fácil. Vou morrer muito fácil, coiote. Vou ficar aqui, ó. Aqui não é PV Play, tá ligado? Vamos ver a bagunça. Cuidado pra não dar TK, hein? Não, relaxa, relaxa. Eu sou muito é bom da bala. Cuidado do TK, cuidado do TK. Cadê? Como é que faz pros polícia entrarem aí, coiote? Qual que foi das ideias mesmo? Começou? Começou? Entrou, 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 entrou já. Entrou, começou, começou. Entrou tudo? Entrou tudo? Vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver a baderna que vai ser. Vamos ver, vamos ver se esses caras é páreo. Quem assiste... Ó, tá de arma também? Então pronto, tá do nosso time, é do nosso time. É do nosso time. Ó o careca, cuidado, cuidado do careca. Tá ali no balcão ali, o careca. O coco do careca é bom, hein? Tomou uma bala e não morreu. Eu vi, eu vi, eu vi. Ó, o do Klawfish tá chegando aí, passa. Cuidado aí, passa. Vai dar até cá, filho de rapariga. Vai dar bala a vocês, cara. Meu munição vai acabar, porra. Entra aqui, seus filhos de uma ego. Entra aqui. Ai! Tô preso. Meu Deus. Minha Nossa Senhora. Caramba, passa. Caramba, passa. E aí, passa. Não vou matar ninguém, passa. Ai! Ai! Bora, passa. Bora, nós vai ganhar aí, passa. Ai! Corre. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Ih, só tem eu, só é. Aí não vale, hein? Aí não vale, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Toma. Toma no Rollers. Tomou no Rollers. Tomou no Rollers. Horrível. 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 Isso mesmo. Ah, tá me algemano aqui, passa. Qual que foi dessa ideia desse coiote, malandro? Foi dessa ideia aqui, passa. Ei, vamos ficar de um lugar privilegiado. Vamos picar bala nesse policial aí. Você tá caramba aí. Só tem 11 municiós, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Dallas, você vai matar também? Se não, você fica no binóculos aí, olhando. Por que que eu não tenho 11 munições aqui? Depois eu te dou mais, relaxa. Você arrumou aí? É, arrumou aí. Ai. Por aqui não dá não, por aqui não dá não. Segue aqui, Dallas. Segue aqui, Dallas. Segue aqui, Dallas. Do outro lado, Bisu. Relaxa, vem aqui. Aqui é melhor. Que eles nem vai saber de onde que é. Dá uma olhada, galerinha. Dá uma olhada. Dá uma olhada, dá uma olhada. Vamos ver se tem alguém parado. Oh. Ele lá tá parado. Tá mais não. Tá mais não. Oh. Toma. Oh. Oh. Só sei que um tomou no coco ali. Só sei que um tomou no coco. Galerinha, esqueci de falar e deixa o like, viu, parceiro. Batei no Roller, tá ligado? Deixa o like aí, porra. Filha de uma puta. Meu nome é Ryder, ok? Você não entendeu com a minha conversa, mas o meu editor traduziu para você totalmente. Ok? Editor, por favor, traduziu para todos com a minha conversa, ok? Is this, ok? Is this, like and share, comments, comments, né? E é isso. Da língua inglesa, né? O editor vai traduzir tudo aí certinho, entendeu? Vamos dar trabalho um pouquinho para o editor, né? Fazer o que, né? Fazer o que, né? Traduzir, né? Que o cara não é de ferro, né? Oh. 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 Andando de moto no meio da rua. Isso aqui é um negócio antigo que eu sempre falo para os inscritos. Não anda de moto na rua, cara. Lugar de moto não é na rua. Lugar de moto é no quinto dos infernos. Não é na rua. Se andar na rua eu vou pegar. Ah, mas eu pego. Ah, mas eu pego. Dá uma freada aí para ver. Toma. Já era. Foi quase. São Andres, isso é melhor. Com GTA V. Isso é muito melhor. Isso é muito. Ó, isso aqui. Isso aqui é manobra. Tá de fuga do complexo. Isso aqui é manobra. Pode ver que eu já deixo o carro de uma maneira que é estratégica. Oi, ó, bro. Graças, eu vejo o C.J. com o Real Street. Ai, 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 já te fudei, porra. Aí, eu não entendi mais nada também, né? Sou fluente da língua inglesa, mas eu não entendi mais nada também, né? Mas dá uma olhada no bracinho do Calabreso Rider. Meu amigo. Ó, tem um caixinho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui só para ver um negócio. Só para mim ver uma coisa. Ó, já começou roubando sem eu fazer nada? Ficar esperto aqui, hein? Ficar esperto aqui, hein, papai? Ah, mas cadê a polícia, galerinha? Aí é complicado, hein? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pode mandar lavar. Pode mandar lavar. Pelo amor dos meus netinhos. Meu Deus do céu. Bem-vindo a San Andreas for CJ com Girl Street. Lembra os meus netinhos. Gamepacks em Girl Street em Los Santos. Oi? Nossa, rider, rider. Ele pina, ele dança. O que ele faz? Que interessa? Caralho, só uma perguntinha. E aí, e aí, e aí, e aí, bitch? Qual que vai ser? Vai ficar batendo no meu carro aí? O que? Vai ficar batendo no meu veículo aqui? Você não está vendo não? Meu carro aqui, low rider, compra a tua família inteira. É tua mãe, velho. Juntos, compra. Está achando que eu tenho medo de arma? É, meu parceiro. Vamos ali para fora para você ver a bala trocada. Bora? Vamos então? Vai. Então, bora então. Bora então. Cadê? 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 Você tem um idiota. Você é um idiota, ok? Covarde. Covarde. Vamos lá para fora lá. Vamos lá para você ver a bala dentro do teu crânio. Meu carro está quebrado. Aqui para você também. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Sabe o que isso aqui quer dizer? O que? Vai enfiar no... Agaragã. Agaragã, seu idiota. Seu imbecil. Vamos lá para fora lá para você ver. Vamos lá para fora para você ver. Bora, pronto. Vagabundo. Bora, meu irmão. Bora, covarde. Bora, covarde. Vamos trocar tiro aí. Vamos. Vamos ver quem fica vivo. Bora. Está fingindo que está falando telefone aí. Beat. You is a beat, ok? You is a beat. E o... E o is a beat. Beat? Sabe o que é beat? Não é beat da Twitch, não. É beat da língua inglesa. Espera aí que eu pego esse fio de uma égua. Bora, meu irmão. Você vai conhecer a Grove Street. Vai encher o saco da p*** de parede. Eu sou filha de uma p***. Filha de uma p***. Tu está me xingando, né? Bora. Sai aí para fora. Saia. Saia para fora. Vai logo. 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 Meu que p*** é. Tem cheiro de van aqui. Sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. Vai, 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 vai. Vai para fora. Vai para fora. Tome. 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 Joga ele pra fora aí do carrão, joga ele pra fora aí do carrão Joga ele pra fora que ele tem coisas a resolver com a Grove Street Eita porra Bora trutão, bora maluco Bora idiot Idiot Beat, cê é um beat, cê é beat Bora aí beat, bora aí beat, beat You is a beat, you is a beat Gente, cê beat é aberto, é open Bora big, bora big face Ó, tô te segurando Muito bom saber Uh, cara que toa Vou embora Obrigado Opa Quer uma caroninha aí girl Precisando de ajuda aí girl Girl, girl, girl Vai pro inferno também Essa porra aqui tá achando que é o Braia? Tá no GTA o seu filho é do Mapu Tá achando que é o Braia? 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 Pera aí Toma 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 Eu quero arrumar confusão Quero arrumar confusão Não vai parar pra conversar Vai tomar bala agora Vai tomar bala agora da Grove Street E aí? E aí parceiro? E aí Big Chest? Tá de marola, hein? Tá de marola? Tá vendo aqui o canhão aqui? Filha do Mapu E aí filho, e aí filho Pode te ajudar em algo aí, cara? Eu quero Toba Você vai ficar zoando aqui dentro, irmão? Tem Toba aí pra me ajudar? Toba? Tem aí, eu vou te falar onde você vai tirar, tá bom? Eu quero Toba Toba Se alguém tiver Toba aí pra me ajudar, eu quero Você é criança, irmão? Tem Toba? Tem Toba? Fala Vai me arrumar um Toba aí Calma aí, cara Vamos conversar na moral Conversa idealizada, tá ligado? Tá vendo aí, né? Não sou eu não, hein? Toma Toma Tô no segundo andar Toma, tô no segundo andar E aí Ai que doro Aí ó, os caras tá batendo no meu veículo aqui Ei copy Tá batendo no seu veículo Tá batendo no seu veículo Mano Tá batendo no seu veículo Mano Oi, oi Deixa eu falar pro senhor, tá vendo esse cara o carro desde aqui? Sim Que o cara vê o que eu vou aqui? Que porra Fala Fala Que coisa vinha aqui arrumar o que você tá fazendo aqui embaixo? Ele tá abrangando aí, ó É que eu faço o quê? Polícia, você tá vendo esse cara o carro desde aqui? Eu que tô atropelando, tô atropelando todo mundo aqui dentro Tô até no seu porte aqui, ó Eu que tô atropelando, cara? Você pegou minha sua caminhoneta aí e bugou eu inteira Pô, você dá sorte que aqui não era cedo, senão os nomes você tava, rapaz A gente te furava, rapaz Ah, então vamos ver então Isso aí nós vai ter que conversar lá fora, hein? Nós vai ter que conversar lá fora Eu vou ter que chamar os parças da Grove Street Irmão, deixa eu te falar com vocês Eu vou chamar quem você quiser, rapaz Tem que ter respeito, irmão Que respeito, que respeito aí, ó O b-boy Tá ligado, boy? Lá sua boca aí, ô Meu mano, o cara do carro ali Você chegou, me deu uma pancada Passou o carro em cima de mim Bateu o carro do cara Qual que é a sua, irmão? A minha? É Que de o que eu lembro, caralho Grove Street Grove Street, Big Chest Big Egg Carente É Carente, irmão É Carente mesmo, rapaz Você não tem ninguém na porra do Da real pra te dar atenção Aham 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 E você tem muita atenção, né? Pra se fingir de bandido num jogo, né? Tem muita, né, cara? Agora pronto O cara que é da lição de moral Um excluído da sociedade Que é da lição de moral Mas por causa que vocês estão vendo que marolá aqui dentro Que marolá, meu irmão Tava de boa aí, entendeu? Meu irmão, cara O irmão, cara O irmão, cara Entendeu Entendeu Big Chest Entendeu Tem cara de Bênis Só tem cara de Bênis Entendeu Entendeu dos ovos grandes Ovudo Big Egg Big Egg É Bênis Que porra de Bênis? Que que é isso? Você gosta de um pênis Não é negócio de Bênis, não E fica quietinho aí Senão vou ter que chamar a Grove Street Tá ligado? Entendeu Porque I gotta again I gotta again I gotta again Ocorrência Ocorrência Quem que tá roubando aqui o hospital? Ocorrência Recebi o chamado Opa Já vem os herói Olha os herói É o tal do herói mesmo, hein? Ai pai Ai pai Que complicado, hein? Pois é Esse software já vem instalado no 6 já? De pegar no H e ficar parado igual um idiota Fui multado em 500 mil Não, mas só 500 mil? Não, 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 não Só 500 mil? Ah não Pera aí Anda logo aí, ô da tumba Anda logo Já multou, solta Vai Para de encher o saco Pelo amor de Deus Que gente chata do caramba Cê sabe Cê sabe que não é cumulativo, né? Seu imbecil Seu idiota Tongão Vai, vai Vai, ô Tongão Sem aliança, sem dona, né? Vamo ouvir, vamo ouvir Ou melhor sem aliança, sem dona O que que cê acha aí, ô Paulo Primes? Troquei a porra da blusa Que tá prendendo esse cara, hein? É o Gilmão DM É o Gilmão DM, hein? É o Gilmão DM, hein? Tem que ser banido Tem que ser banido Tem que ser banido Tem que ser banido Bane ele, bane ele Bane ele Bane o policial Bane o policial Bane o policial Ué? É só fazer o seguinte Passa em cima do hidrante Ah, é esse mesmo Tava apertando esse É o que? Cê consegue aplicar muito pra dele então? Já apliquei um milhão de motores Aham, aham, aham Consegue guardar o carro? Pô Esse aí é fã do Paulinho Louco, pô Olha só Olha só a cara do Paulinho Louco É fã, pô Sou fã Sou fã Sou fã Ah, cara, não é desprezo ser fã não, né? Mas eu sou eu, né? Agora cê é fã de quem? Cê é fã de quem? Pra ser um idiota assim no jogo? Cê é fã de quem? Cê é fã de quem? Quem que faz esse papel aí? Eu sou teu fã, pô Ah, entendi Que nojo então, hein? Porra, mas é fã tu Consertando a porra da viatura Toda hora curar o pneu É fã, pô Ajuda, né? Mas quem é esse aqui, pô? Esse aqui é outro cara É o cara que pegou o carro lá na viatura Lá na praça Tava fazendo zarai lá na praça Ah, era ele Não era eu não Era com esse Olha essa roupa aí Igualzinha Cara, essa roupa é muito feia, véi Vou parar o kit de reparo então Ah... Calma, deixa eu tirar Solta ele aqui Solta ele Mano de idiota E aí moça? Oi? E aí moça? Ô mulher Ô moça É, ó Tudo bom? Uhum Cadê os gados que tava aqui gadando senhorita? Não sei Eu saí pra trocar de roupa O que que você acha desse pessoal que gosta de fazer isso? Gosto Você gosta? A gente não suportava, não Ah, entendi Voltou aí, ó É sempre bom, né? Saber a opinião das mulheres perante isso, né? Não é verdade? É chato, né moça? É complicado, né? O pessoal não consegue nada talvez na real life, né? E no jogo às vezes dá pra tentar, né? Não é verdade? Eu gosto, eu gosto Eu gosto É então É complicado porque esse tipo de coisa aí... Calma, calma, calma Ah, não era esses aqui os gados? Não era esses aqui os gados? Não era esses aqui? Gado não, cara Serviço é diferente de gado É Cara, a moça aqui falou que isso aí é chato, entendeu? Tem negócio de deixar chato Ô cara, da próxima vez tenta abordar a moça de uma forma diferente, entendeu? Porque esse negócio de gadá aí em 2022 não tá dando mais certo Mano, que gadá, mano? Ninguém gado aqui não Eu ouvi, cara Você falando com ela e fazer canto na tua casa A gente até se colocaria aí, né? Isso aí já vem instal... Ih, isso aqui não tem salvação não Isso aí vem instalado Na hora que eu vou fazer o negócio, todo mundo some É umas pragas mesmo, hein? Essa bosta desse carro porco aí Praga até doente, mano Ó, ó Ó Ó Iiii Esse cara aqui Polícia 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 Nossa Que que foi isso? Foda-se 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 Meu Deus Meu Deus Pô, roubaram a outra viatura Meu Deus Meu Deus O mundo se perdeu Tome Tome Ó Ó Estão atrás, hein? Estão atrás, hein? Atirando, hein? É bonito Vamos ver então Vamos ver agora Vamos ver aqui se ele é bom então Vamos ver se é bom Ó, ó Olha o teste Kamikaze mode ou não? Oh Ó Opa 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 O inferno Opa, cidadão. Poderia se retirar do veículo, por gentileza. Opa, entra aí. Onde está a troca de tiro? Eleva na ADP, rapidão. Bora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que esses caras vão fazer, vamos ver. Não dá praça ou no outro? Não dá praça mesmo. Só estou aqui dentro, tranquilo. De boas. Ó, 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 ó. Calma, calma. Não vou pegar o P1 ainda não. Não, peraí. Ó, vai me dar tater? E aí? Ai, filha da p***. Desce, safado. Desce. Vai pro inferno? Ai, ai, ai. Que dor. Opa, opa. Opa, opa. Que isso? Que isso? Que isso? Opa! 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 Cala a boca! Cala a boca! Sacão de cocô! Tome! Will! 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 Alguém chamou a polícia? Alguém fez cal da polícia? Ou não? Gostou não, cara? Você não gostou não, cara? Oi, oi! Preciso de apoio aqui! Preciso de apoio! Preciso de apoio! Preciso de apoio aqui! Opa, dama! Dá uma licencinha aí, viu, moça? Dá uma licença aí que eu tô numa ocorrência! Para de atrapalhar! Para! Mata! Olha que desimbecil! Ainda não aprenderam que não dá pra me acertar! Idiotas! Doente! Obrigado! Nós tivemos amor para a terra, né? Nós tivemos amor para a terra, né? Silly! Nós tivemos amor para a terra, que é engraçado! É! Chocolate! Chocolate! Que bagulha! Que bagulha! Que é isso? Tome! 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 Alguém chamou a polícia Eu sou bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Eu vou amarrar esse seu corpo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro É a baderna, eu tenho um talento grande em fazer isso aqui Vou amarrar esse seu corpo embaixo do chuveiro Você viu que baderna que tá isso aqui Isso aqui tá uma baderna de palhaçada Olé, opa, boizão Tome, 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 tome Que isso, poliês, que isso, poliês Você vai ficar de baderna aí, poliês Meu Deus, cara, olha isso, olha isso, olha isso Oi, oi, ó Minha nossa senhora, vou ficar só rodando Olha a baderna que tá Olha a baderna, olha a baderna Oi, 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 bate, bate Bate, bate Para, joelho, para de ser joelho Oh, meu Deus, gente, que que isso, que que isso, meu Deus Ih, agora fodestes O pioneiro é ficha, porra, deve Para, pa, Paulo Uuuh, Wild Ride Wild Ride Wild Ride WOW uau ride uau ride uau ride ok uau ride ok uau ride polícia uau uau ride travou voltou ó ó ó ó ó desistam amadores desistam amadores amadores olé opa o amadorismo está no ser de vocês fome fome ó ó ó ó ó como é que é amador ó ó olha como é que arma amador ó acertou mas não tem problema né vamos ver então se consegue vamos ver então se consegue pegar na fuga vamos ver então se consegue conseguir não consegue não vamos ver ó ó ó mas não pega nunca mas não pega nunca meu não pega nunca jamais irá pegar ó ó ó que amador ó o amador amadorismo fala se pega já perdeu ah não perdeu não tá aqui atrás aí relaxa tá tudo sob controle eita porra Fala se pega Fala se pega Não pega, não adianta Não adianta Não adianta Copia Preciso de apoio Preciso de apoio Oh porra, errei Eu vi aqui Caramba Agora vai Tome Tome Toma Carrinho, carrinho Irei começar o vídeo Com você Ok Ai ai viu Falar o negócio É do Youtube Vocês já viram né Vocês já viram aqui né Do que eu sou capaz né Já deu pra entender né Então só bora galera Só bora Entendeu Só bora Só bora E é isso Deixa o like Que isso irmão Que isso irmão Vai querer arrumar Problema será ou não Ei Eu tenho uma dúvida Tenho uma dúvida Opa Vai querer arrumar Vai querer arrumar problema ou não Vai embora Filha da puta Isso aí é cagão Isso aí é tudo pra mim é cagão Olha esses corpos aqui no chão né Vou exercer meu direito né De cidadão né Nada mais justo Dá uma revistadinha aqui né papai Dá uma revistadinha aqui né papai Meu direito Cara Quem matou esses caras aí bicho Eu não fui Só sei disso Opa 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pera aí viu Seu bosta Seu bosta Não fui eu Quero 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 Algemado Aqui Pode vir 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 Ele tem direito Ele é policial Ele tem direito de dar uma mamada É Tem 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 Você quer exercer seu direito Tem Tem Cara de cú Cara de bunda Cara Você acredita que eu fiz O meu personagem Assim Olhei pra tua foto Falei Ah não Vou fazer igual É Vou Falar Pagar de ser bispo Igualzinho Cê Não Fiquei Carai Cê é bonita Só não tô suado E fedendo Na cadeira Né Qual foi a polícia Deixar o cara Algemado Mesmo Peraí Pedi desculpa Eu não Pedi desculpa Um saco de merda Desse Isso aí Pra mim É um saco De cocô Humano Desalgema Que vai Vai Desalgema Que vai Anda logo Anda logo Anda logo Anda logo Anda logo Anda logo Sua praga Filha Duma Puta Calma Eu vou meter O volume Do microfone Fica aqui Fica Ah não Cê não meteu Cê não meteu Uma dessa Né Cê não meteu Uma dessa Né Me solta Filha da Puta Opa Opa Caindo de cabeça Pronto Cadê o policial Pronto Levei pro Vecna O Vecna Não gosta Não gosta De idiotas Né Já ficou Pra lá Palhaço Caramba Queria ter uma faca Aqui agora Bicho Foi pra tu Que eu vendi Meu carro Vou lembrar Do Esse aqui é o imitador Esse aqui é o imitador Paulinho Esse aqui é o imitador Do Pau Acho que foi pra ele Que eu vendi Meu T20 É o Pau Papai É o Pau Ô Guilherme Guilherme Fala pra mim É o Pau Tudo bom Fala pra mim É o Pau É o Pau Amigo uma porra Amigo uma porra Sua praga ruim Sua praga ruim Toma isso Só pra largar De ser besta Primeiramente Não é defeito Né Ser imitador Do Pau Segundo Ai Ai Calabreso Ok Paiaço Ô Coriga O que aconteceu Aqui Coriga 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 O que aconteceu Aqui Coriga Fala ai Tô ouvindo Minha voz Retornando Pra mim Fala ai Coriga Tá pegando fogo Não Ué Ué Ih Minha gasolina Tá ruim Ô Coringa Ô Coringa 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 Vai Vai Responder Não Vai Me Responder Não Não Vai Me Responder Não Sua Praga Não Vai Me Responder Não Sua Praga Ai 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 O cara tem arma Mas eu não quero a arma não Galerinha eu acho que reviveram os caras ali Acho que reviveram os caras ali Tá vendo Reviveram Viro, viro, viro Vou matar de novo Mas acho que só o policial tá armado Vou picar bar no policial E vou zoar os outros Tome 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 E Não conheço não o Staud5 aí, quem que é ele? Bom, você já vai, viu? Já vou? Não, eu tô tranquilo ainda. O que, ó, tá me ouvindo aí, ô God? Tô tranquilo ainda, tô de boa. Tá me ouvindo, God? Chavou a dele. God, tá me ouvindo? Esse aqui matou geral lá na garagem ali, eu tenho um clipe, ele roubou minha 5 aí. Hum. É tipo, ele me devolviu, God, na moral, a Mozarali virando essa cidade aqui. A cidade tá virando Mozarali. Cara, você tá aparecendo, tá aparecendo os caras do Twitter. Você tá estressado? Você tá estressado? Tá estressadinha? Lógico, você fica matando na garagem, velho. Foda-se. Foda-se. Você apontou a arma pra mim, eu matei mesmo. Aponta de novo. Não, e o policial apontou a arma pra você? O policial, o policial vem dando uma de bonzão. O policial vem dando uma de bonzão, matei. Pronto. O policial. O policial. Opa, tudo bom? Opa, tudo bem. é qual o nome da senhorita meu nome é que vi vi o meu nome é o meu nome é kleber é é vi do que vi de vitória vi de de viviana a vitória é só que quer dizer vitória ou não comecei o significado do seu nome você sabe sabe qual que é o significado você sabe que você sabe que a vitória então vitória vem aqui por gentileza que vitória como é que é não não vou fazer nada não é então né continuando o seu nome o seu nome quer dizer uma coisa muito boa né quer dizer uma coisa muito boa assim como o seu signo que eu chuto que seja aquário acertei não não é touro ah você sabe que o touro ele no meio dos signos o touro é uma pessoa de persuasão né então então eu sou uma pessoa de muita persuasão sabe eu acho que eu e você assim eu e você não seria tipo tipo é como é que é o nome lá daquele é o ah esqueci lá daquele casal lá de um criminoso lá entendeu você sabia disso né você sabia disso quando combina muito assim você vai torcer para qual qual país na copa você vai torcer você vai torcer para qual país da copa não sabe não eu não sou muito de assistir agora mas você assiste assim torcendo para qual Brasil aí ó tá vendo a coincidência tá vendo aí é o seu país né então é Brasil né tem que ser o país não mas é uma coincidência imensa né imagina imagina o tanto de bilhões de espermatozoides que existe no mundo eu e você ter nascido no mesmo país você pensa bem a probabilidade disso né então se eu queria te propôs aí eu queria te propor aí a gente tem um lance entendeu o que que você acha dessa ideia eu nem sou desse sítio moço você é da onde ai entendi não mas não tem problema não tem problema nenhum entendeu a gente tem um lance né entendeu entendeu você não quer não ai entendi você acredita moço que eu sou uma pessoa assim que que gosto bastante eu sou entusiasta eu sou entusiasta de de Tik Tok e lá no Tik Tok eu vejo bastante os negócios assim que me deixa bem empolgado sabe já ouvi falar você já ouviu falar no como é que é o nome lá como é que é o nome esqueci a teoria do Sigma não tá vendo aí tá vendo aí pessoal vocês tem que aprender tem que aprender a ser cavaleiro Sigma é o meu a minha teoria primeiro você tem que ser cavaleiro entendeu após isso se se precisar Sigma mude ok um beijo a bandagem e ele é 47 e o cara só para é só para tá ligado e aí e só meu carro pegou fogo meu Deus do céu Ah não meu carro não pegou fogo não é tá bom gostoso tu tá me segurando assim fora da realidade ah isso aqui parece que já vem instalado né dos jogadores de RP acontece alguma coisa quem tem o H para segurar ele já faz isso é uma coisa assim ó multado em 100 mil mas só 100 mil cara ah não só 100 mil só não 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 é porque ela se não fez nada grave tá ligado mas é ai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó, ó, ó Ah, mas que... Ah, mas não vai dar que tá travando tudo Pronto Pronto, papai Deixa eu ver, esse carro aqui sai fogo Ah, vamos testar, vamos testar Isso aqui pode dar errado, mas... É... Quase, 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 quase Peraí... Agora vai Tá, já vi... Calma aí, peraí, 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 peraí... Deixa eu fazer uma medição aqui Tá, é aqui, ó É aqui que tem que bater Reto, reto Toma, 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 porra Você viu, cara Você viu, cara? Explodiu aí Tá, porra Que que é isso? Tá assistindo o vídeo aí, cara? Quê? Você tá assistindo o vídeo aí? Como assim vídeo? Tá ouvindo o vídeo aí de fundo E eu pensei a mim Onde eu ando porra Vou pegar meu carro aqui, né? Deixa eu ir embora daqui O médico aí Ô, médico Quer que eu te levo ali na tua viatura? Tá onde a viatura? Tá ali no posto, ali atrás, ali Deixa, deixa, multa aí Ô, médico, cadê minhas bandagens? Cadê minhas bandagens, médico? Ah, rapaz Esse cara aí dentro do carro Eu vi, eu vi, tá tipo Entra pra dentro, cara Dentro da favela, cara Entra pra dentro Entra pra dentro Meu Deus Que mundo estamos 2022 Entra pra dentro, senão eu vou te matar, cara Jovem aprendiz do crime Bora, médico Bora que eu tenho coisa pra fazer A viatura tá ali, cara Você acredita? Ah, foi uma longa história, cara Depois você Vai ter um policial ali Aí você pergunta pra ele O que que aconteceu? Não foi pra brincadeira não, cara O que aconteceu aqui Não foi pra palhaçada aí, ó Aí a viatura sua aí, ó Ai, ai Eu não fiz nada, né? Quem fez foi o posto de gasolina, né? Eu tentei, mas não consegui Aí o posto teve que fazer o serviço Tô com um anão aqui, mano Querendo... Tô querendo... Vender esse anão, tá ligado? Não tem algum lado mais do meu anão A pá Tô querendo vender esse filho da puta Faz tudo Lava Pesa, mano Eu não tinha visto isso aqui não, nunca Qual que é o valor? Qual que é o valor? Qual que é o valor? Pelo tamanho do cara o preço tem que ser mínimo Qual que é o valor? Qual que é o valor? Cara, cara É o seguinte Pela oferta e pela demanda O valor tem que ser dividido, entendeu? Mais ou menos Vocês querem tudo dividir o anão? Vocês querem tudo dividir o anão? Não, não Pensa bem Pensa bem Só isso É, porque por exemplo Oferta e demanda, entendeu? Você tá precisando vender Eu não tô precisando comprar Entendeu? Aí você faz um valor aí Tá ligado? Quebrou na ideia Tá ligado? Quebrou na ideia Faz pela metade do preço aí, né? Vai ficar meio do carro justo aí, né? Tá ligado? 50 mil 50 mil? 50 mil Então na metade é Tá? Mas é, deixa eu te falar pra vocês Qual é a marca do carro? Qual é a marca do carro? O fato tá até bom, mas eu vou ter que matar uma pessoa ali Que surgiu no serviço, viu? Tamo junto Pode falar Pode falar Valeu, bolorinho, meu camarada Tamo junto Tô cuidando dos negócios Como é que é? Não deu pra entender, não Gritaria Pode falar Tá bom Tá bom Se tu quiser animar Tá pensando em animar uma festa com o anão? Ele faz tudo, pô Animar uma festa com o anão Rico adora isso, mano Botar anão dentro de gaiola Caralho Dá pro resto, diabo Esse anão aí faz Cara Cara, tu não era assim Tira a roupa aí, anão Pera aí, viu? Cara Que Negócio Foda, cara Que que é isso, doido? Eu nunca vi isso aqui no 5VM Alguém já viu? Alguém já viu isso aqui no 5VM? Tá louco, maluco Vai vender o cara O cara faz rima e tu não solta o bicho Que venda é essa? Passa tudo, mano Se eu precisar mandar esse anão lá pro Paraguai E troca pra mim Ele vai repassar pra tu Ele é o Alan Jesus Eu não tô nem zoando Eu que vou repassar pra tu, amigão Não, tu vai repassar minha parte Tu não tem conta no banco Tu não tem conta no banco Tu não tem conta no banco Vai negociar esse anão comigo não ou o Alan Jesus? Vambora, 50 mil na mão Agora leva o resto da vida aí, filho 50 mil anão 50 na mão, filho É, o preso já tá dividido já Tá pela metade Ai, tu tá com uma galera feia em volta de tu, mano? Esse cara de rosa tá me assustando Porra Que feio Tá louco Tá com um tiburão esse cara? Anão Vim fazer o leilão do anão aqui Esse anão aí, velho Você quer que eu te adoto, ô Não, na verdade eu vi com o morceguinho Que historinha Mas esse cara tá me roubando Tu acha que eu sou o que, irmão? Jurei ninho de marola pra deixar tu adotar Eu é... Tô falando com o anão, cara Tô falando com o anão Mas o anão ele não tem Quem tá agenciando Ah, é, tô perguntando Quem quer que eu adote com ele, tá ligado, né? O contrato que o martelo é tu, né? É, porra Tá maluco Ele vai pagar 50 mil, 49 pra mim Milzinho pra ele, porra Pagar uma roupinha nova e maneira e já era, porra Tá muito bom É pra que esse dinheiro aí? Vai dar porra não? Vai dar porra não? Vai dar porra não? Vai dar porra não, filha da porra 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 O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? Quer me vender esse anão? Vai pegar, doce O que é isso? 50 mil anos Não dá Porra Só mais Só mais É Você é do Goiás, é? É do Goiás, é? É do Goiás, é parceiro? É Sou do interior de São Paulo, rapaz Ah, mas eu achei que você ia falar do interior do Goiás É Entendeu? Matado de... Tá ligado? É É Tu come o que normalmente? Tu come o que? Oi Ah, rapaz Feijoada Bocotó É tudo pra um, hein? Cara, falar pra você Falar pra você O homem sem barriga é um homem sem história, não é verdade? Ah, verdade, hein? Tá bom É, então se for pra ter barriga aqui, eu quero ter um monte É, rapaz É bom que mataram É bom... É bom que mataram o vendedor de anão aqui, né? Caramba, vendedor de anão, bicho Ele é traficante de anão, ele é traficante de anão, ele é traficante de anão Falou pro cara, ele é anão, é meio tráfico? Nossa, o que é isso? O que eu fiz? Alguma coisa? Putado, rapaz Oi, eu falei É a praça, é a praça É a praça Ah, eu falei que eu derrubei o cara sem quem O policial, policial Oi Com todo respeito aí, parceiro Deixa eu te perguntar aí Tu, por acaso, tu comeu bife a ser bolado, foi? Eu acho que ele foi Comi, antes de ontem Tá Tô sentindo o cheiro aqui um pouquinho, tá ligado? Mas nada, nada assim que incomode, entendeu? Não, não, eu uso, eu uso Listerine, fica, a boca fica boa Aham É porque sai pelos poros, né? Sai pelos poros, né? É, sai pelos poros É, sai pelos poros Ó Foi, amém, amém Pô, que isso que ele tá louca, porra Por que não tem isso aqui? Eu ia pagar 100, cara Por que não tem isso aqui no servidor que eu gravo lá, doido, anti-RP? Nossa, isso aqui ia ser muito daora, doido É grande pra caralho Ah, aqui é do bife a cebolada, foi um prazer, viu? Tchau Valeu, velho E aí, meu lindo? Bom ou não, coiote? Tudo bem, graças a Deus, e você também? Deixa eu te falar, cara, deixa eu te pedir uma informação aí, tá ligado? Bota teu pau na mesa aí, vai Eu sou criminoso, tá ligado? Ainda, Fati? Sou criminoso, tá ligado? Pô, sai dessa vida aí, mano, papo reato Nada, assim que é gostoso, né? Adrenalina, né? Adrenalina no peito, né? A foto da Adrenalina? Uhum Corre Mano, a foto da Adrenalina... É balé dos verme, tá ligado? Você sabe como é que é, né? Oi? A foto da Adrenalina, você sabe que uma hora ela acaba, tá ligado, né? Nada, nada Mas deixa eu te falar, meu parceiro Onde que eu compro aí? Onde que eu compro aí uns negócios aí, tá ligado? Pra pegar carro emprestado sem aviso prévio Ahn É supositor... É... Até que é supositório Esqueci Esqueci o nome do outro negócio lá, cara É... Nada, cara Você tá doido? Eu sou... Eu sou, entendeu? Eu sou... Mas, ó... Sabe onde vende o negócio pra pegar carro dos outros aí? Né? Que é pelo amor de Deus aí, né? Oi, tô aqui Tô a pé Mano... Não tô pegando essa visão muito, não Tô ler... Eu sou lerdão, tá ligado, mano? Tô lerda, é? Caralho É ele aqui atrás, aqui Eu quero Tá ligado Cê sabe Cê sabe o que é pegar um pertence de uma pessoa sem aviso prévio? Mano, fala minha língua, mano Cara, eu quero roubar carro, eu quero chutar velho Tu quer dizer, eu quero roubar carro, tá ligado? Caralho Quero vender droga Quero vender droga Quero meter bala nos polícias, tá ligado? E é isso aí, entendeu? É isso aí E fé, né? É, chutar velho na rua aí Esses negócios assim, bem doido mesmo, entendeu? Tu quer exatamente o quê? Tu falou Local Tu não sabe local? Quer comprar um negócio pra abrir o carro, parceiro Mano, local não sei, mano Bota fé Vamos te dar um papo reto Eu sei Manda bala Tu sabe, soviético? Sei mesmo Sente se tu pega um furamoletão Tem celular aí, mano? É nada Eu? Tem celular aí, é tu? Pô, deixa eu passar aqui pro seu aqui Porra, não passa não, caralho Vai na Deep Web Ah, é? Dá pra entrar pela Deep Web aqui, né? Verdade aqui, né? Desculpa aí, parceiro Digo aí, parceiro E aí Foi mal, meu mano Não peguei a visão não, tá ligado? Só lerdão Tu ia ganhar em cima de mim? É, parceiro Que isso, coiote Não é irmão da rua aí, tá ligado? Aí, tá ligado, meu mano Toma cuidado Ele tá andando, meu faixa Nunca que eu faria isso com um irmão meu Você viu, né? Você viu na soviética Que isso aí, parceiro Foi bem assim, rapaz A Rússia na segunda guerra foi crucial Tu vai virar vilão, é? Aqui você já começa a tá ligado Deixar eu feliz, meu coiote Dá um corte aí, vê Fica essa de qualidade Deixa eu ver como é que é o negócio aqui O barato Vê se o barato é bom Ó Vamos ver aqui Caramba, meu É bom É bom que eu tô enxergando tudo agora, né? Agora ficou bom De visão, né? Agora ficou melhor ainda É, né? Tô enxergando tudo, né? Até os átomos Até os átomos Calma aí Pô, mas deixa eu te falar A onda não passa, né? Que agora eu já tô passando mal já Pô, com certeza Vou meter o vômito Vai vomitar? Vomita na minha frente não, menor Qual foi? Ah, não, cara É o problema que eu tenho Desculpa aí, viu? Fala aí, galera Eu sou o Totos Isso aqui é o É o sombra Mortificado Isso aí não é cria Isso aí não é cria É cipino Ai Que é cria de Recife, mano Ah, Maria Cê tá Morando no mesmo bairro Do Notorious Big? Oi, homem besouro Cola com nós aí Oxe Coitada Os papos do cara E aí fica morrendo Agora pronto Olha, eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês Vai dar merda Eu já tô até vendo já Já tô até vendo O que? Pra matar quem? Eu tô pronto Não, não é pra matar não Eu só tô falando assim Eu tô vendo esse trio aqui Eu tô vendo esse trio aqui Eu tô vendo esse trio aqui O cara não O cara chega na mole em pé Vai dar umas coisas muito lindas Eu tô com minha boi na gangsta aqui Top, relaxa, relaxa Vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer hoje Já comprar a Sniper de vocês? Ô Sniper Comendo eu nem dinheiro pra comprar água Eu tenho Mas isso aqui Mas isso aqui serve? Isso aqui serve? Oxe E não serve não, bobinho É pra furar, é? É pra furar, é? Furar? Furar experimentado Pô, cê tá parecendo aquele cara do Tik Tok lá Aquele doido lá Como é que é o nome daquela porra? Eu esqueci Tais Carla Não Não Que aí? Tá parecendo o que aí? Fala uma risada, velho A'Sniper do Butler Senão o Batman vem Esse filho de uma época Chegou falando o nome do canal E aí, o besouro O que mexe com nós? Não mexe, não É, se for ver bem assim Se for ver bem assim O pessoal mexe, né? Se for ver bem, né? Mas assim Mas assim É, mas aí a gente vai entrar Mas aí se for ver bem os neurônio, neurônio assim, se for contar no dedo assim, eles vai ter 20 a mais, então se nós mexer com nós vai dar problema daí, né? Às vezes. É, faz sentido. Não fiz nada ainda, porque eu tô desarmado, tô vítima da sociedade aí, tá ligado? Oxe, não, tá desarmado? Vamos lá agora, vamos comprar arma pra você, vamos lá agora. Não podemos ficar desarmado nesse mundo aqui, pelo amor de Deus. Corre bem, esperar esse filho de uma égua aí. Cara, se for pra trocar suco eu tô pronto, mas se os caras tiverem arma eu vou ser furado, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, fica tranquilo. Eu vou tomar furo aqui no meu corpo, porque eu vou ficar todo furado. Vamos pegar arma pra vocês agora. Vocês estão nesse carro aqui, nessa banheira? Não, que banheira é essa? Vem cá. Se deixar ele aqui tem que pagar, hein? Não, eu vou deixar meu carro, meu carro tá cheio de maconeta. E olha que pobre esse cara ali, olha, lixeiro de merda. Aqui pode, aqui pode, fica tranquilo. A ideia é me desprezar os pobres, eu tô te entendendo, cara. Você não faz isso? Você tá... Você tá chutando véia também? Você tá guspindo e mendigo? Tudo, tudo, tudo. Ah, então você é uma boa pessoa, cara, meu Deus do céu. Exemplo de ser humano. Um exemplo bem dado. É por isso que eu falei, meu parceiro. Às vezes o carro, o carro do Elon Musk aí, a gente dá uma... O que você falou, moça? Opa. Pergunte se não viu o carro. Você não viu eu, não? Elon Musk, moça, Elon Musk. Pergunte se você não viu o carro. Ah, mas você viu, você sempre... Olha ali, você viu ali atrás, ali, aonde que é pra parar o carro? Ah, ainda é lugar de parar carro. Então você quer nada. Aqui é lugar de parar carro sim, meu filho, que é uma garagem. Ah, tá bom. Eu posso falar ali dentro, garagem que tem as vagas estacionadas. Você não tá vendo não as vagas desenhadas ali pra você? Não, não tem vagas estacionadas aqui não, meu filho. É uma pobre de merda. Não estudou, não fez uma e quer falar coisa pra gente. Pelo amor de Deus, eu sou criminosa. Eu nem vou falar pra você o que eu sou aqui. Não, calma aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tu é mulher? É. Não sabia não, porra. Oxi, não era mulher não, não me falou. Você vê. Tu nem me falou. O quê? A polícia. Não era polícia não, hein. Pulei. Isso é gambiarra disfarçada, uma alteração com minha cara, tá ligado? Você dava uma segurada nisso aí, cara. Dava uma segurada. Não, não. Você falou no feminino, eu falei, ué, você é mulher? Você nem me falou. Ah, eu, ué, eu, é verdade. Eu falei, eu vou virar uma criminosa. Ué, 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 ué. Que susto, cara. Que susto, cara. Que susto. Que susto. Cara, eu falo. Não, eu fiquei estranho. Não, eu fiquei estranho. Não, eu fiquei estranho. O milésimo de segundos. Não, então vamo lá. Então vamo lá retornar essa treta. Essa treta é boa, essa treta é boa. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eita porra, que é isso? Não, vamo retornar a treta não. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus. Atrapalhou a fuga. Atrapalhou a fuga. Vamos lá pegar ela lá nos roxos. Os roxos foram lá nos roxos? Eu não. Não, lá nos roxos, cara. É a gente boa. É o que mando lá, na verdade. Você vai ver, você vai ver. Vai chegar lá. Olha que legal. Minha primeira morte é hoje, já. De primeira morte? Por que eu tô falando que eu mando lá, pô? Oxi, pelo amor de Deus, eu que mando lá. Qualquer coisa eu falo que eu sou contador. Eu sou contador. É quando eu falo que eu sou limpador de porta-malas. Eu vou entrar no porta-malas também. Vou ficar quietinho ali. Vocês não confiam em mim, cara. Vocês não estão conseguindo. Vocês não confiaram? Não, não. Lógico que eu confia. Mas tem que ir, entendeu? Ficar mais tranquilo, amor. Né? Né? Essa favela aqui eu não conhecia, não. Bacana. Abriu essa aqui, ó. Esterepinha versão... Versão a rocha. Tem ninguém aqui? Porra. Já aparece o tambor. Bebeu! Aí, aí. Aí, aí. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar pra gente conversar com a galera. Eu tô conseguindo descer, não. Nessa porra aqui. Fala, meu companheiro. Esse aqui... Trouxe dois amigos aqui. Os caras não conheciam, né? Eles ficam meio com medo da parada, né? Eu trouxe a galera pra apresentar pra vocês. Porque eles também precisam, tipo assim, Caso eles queiram comprar uma coisa mais legal, entendeu? Falar aqui com vocês. Você, hein? Opa, e aí, Panqueco? Tá suave aí, coiote? Qual nome? Coiote. Calabresa. Calabresa na voz aí. Graças a Deus. Boa noite. Deixa até passar aí. Mandar meu Rogerinho aí, tá ligado? Esse aí é o Abraão. É, a clientela, a clientela. Tô expandindo o negócio de vocês. Deixa eu te perguntar se tem uma pistola pra lançar no peito aí? Abraão. Pistola, aguentei. É. Quanto que é? E você, moça, qual é o seu nome? Ariela. Pô, legal, coiota. E aí, galera? Tudo bom, moça? Tudo bom e vocês? Tu vai pro baile da formatura, é? Por quê? É por causa da máscara aí, né? De... Né? De... Aqueles negócios românticos, né? De filme, né? Sabe? Acho que é festa de 15, festa dos 15. Ah, tá. Me confundi, me perdoe. É não, porque eu sou... É que eu sou feia mesmo daí. Tira a máscara, entendeu? Ah, para. Você não deve ser feia. Tira a máscara pra gente ver. É. Vamos ver. Tá no chão aí. O que é isso? Cadê? Cadê a mulher que tava aqui? Cadê a mulher que tava aqui? É orelha... É orelha... É orelha... É orelha... Preciso, preciso. Só me fala quanto que é o preço. Tá aqui, ó. Agora... Já pode tirar a máscara, tá? Já pode tirar a máscara, tá? Não, galera, eu vou entrar em depressão. Que isso, né? Isso aqui já vem com defeito, é? De fábrica, é? Tem três meses de garantia, né? É. O que tá com defeito aqui já, né? Não, e ainda para completar é... Me falta um pouco de cabelo na cabeça. Aqui, ó. Ih, tá ficando calma. Oxi... Não, me falta um pouco de cabelo mesmo. Tá usando dureg, né? Tá usando dureg, né? Tá usando dureg, né? É calma, é calma, é calma. Não, tem uns buracos na cabeça. Olha aí. Ô, Tatisaki, cê tá ficando calma. Ah, é da Belly Keffer. Olha aí, eu vendo... Cada 15 dias eu passo... A Belly Keffer pegou muito, né? Belly Keffer pegou muito. A senhora, desde aí, faz a encomenda aí? O que você vende? Cabelo. Esse aí é o Abraão, esse aí é o Abraão. Cabelo do menor que cê deu. Esse nome é quem tá dizendo, eu não conheço não. Mas meu nome é o Abraão. Não. O cara me falou que teu nome é Abraão. Mas com cabelo desse, eu acho que ela namora um traficante e ela não beija... Não chegou a beijar um cara. Olha... Mas só mandou mensagem. É verdade, é verdade. Só foi um aviso. Aí ele deu uma raspada, né? Deu um aviso. Só uma atriscada. É, é. É, meu namorado é esse aqui, ó. Olha, o menor que cê deu. É, então ele tá totalmente certo. Só deu um aviso, né, patrão. Aí, pegou aí. Aí. Cadê? Qual que é a conta? Eu vou falar pra cê, cara. Tu falou que nem um bandido ali, hein? É, ué, cê viu? Ficou top. Ficou top. Tem que... Tem que entrar no personagem pra não tomar bala, né? Olha... Meu Deus. Não, isso aí... Isso aí não é normal. Pronto, agora ele já tá preparado pra pista. Já estamos preparados pra pista. Não, deixa eu te falar, esse bandido aí é do bom, né? Cê chega xingando ele, atropela a filha dele e ele tá ali, pleno. Tô falando, eu conheço a parada. Aí sim, meu patrão. Aí tá ligado, né, coiote? Aí nós tá na mesma fita, né? Ó Dallas, e a música? Olha as músicas. Você atropelou o cachorro, não, né? Atropelei, atropelei. Cachorro não, patrão. Aí também não, né, pô. Seres humanos, ok. Não foi, né? Não. Opa. 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 O cara tá com arma. Vai me matar. O Adão, é que porra é essa aí? É ele? Foi pra ele? Foi, né? Aquela hora que eu montei na moda dele sem querer. Ah, então tá mais que certo, viu? Tem que tirar dele mesmo. Ó cara, mas coitadinho do Adão. E eu vou matar aquele cadão? Eu vou matar o outro que tá lá ainda. Você tá achando que eu acabei com isso? Não acabamos. Ah, então eu vou picar bala também, viu? Deixa eu ver se tá com as balas aqui já. Pica bala, pica bala, pica bala. Vai, igual na cena do Tupac, vai. Igual nos filmes do Tupac lá. Já chega assim igual o Gunster. Já pica, já vai pica, já vai pica no bala, já vai pica no bala, já vai pica no bala. Já pica nesse carro, nesse carro. Nesse carro aqui, da direita, da direita. Ah! Ai! Ai, ai, ai. E agora? Ah! Ah! Vai pica no bala. Pô, cara. Dois dores da cabeça aqui. Não dá em nada mesmo. Parecendo o Debil Lloyd. Pede! Tchau, tchau.